Estamos aqui agora Vamos ver só quem que tá aqui, ó Só pra ver se as crianças têm medo ou não, olha só Convida a Diego pra todo mundo vir pra cá Vem, se você tem coragem Se você realmente tem coragem, vem Tô te esperando pra levar sua aula Vem que eu te falo pra outro Ainda dá tempo, ó Criançada tá toda aqui, ó Sem medo nenhum, ó Tá aqui, ó Quem tá com medo? Aí, ó, quem tá com medo? Ganada, ó Vai ser bem legal, vem pra cá que nós estamos aguardando